Um curso completo de maquiagem mais certificado pelo um preço ótimo. Aprenda a maquiar como uma profissional de salão de luxo. Descubra os truques e segredos da maquiagem. Conteúdo do curso. 25 vídeo-aulas. Atualizações. Certificado incluso. Garantia de 7 dias. Grupo VIP para alunas. Suporte exclusivo. Avaliações das técnicas. Desafios semanais. Opções de legendas, português, inglês e espanhol. E muito mais. Valor único por 49,90. Curso maquiagem na web. 2.0 por Andrea Venturini. Só clica no link da descrição abaixo, você comprará melhor curso do mercado. Laís e Fernanda avançam para Masterchef Brasil, final da Band. A decisão vai ao ar na terça-feira, 30 de agosto. O primeiro lugar a concorrer ao prêmio final é o designer. Então, Rafael teve que discutir o nocaute com Fernanda. Engenheiros fazem melhor. Depois de muito elogiado, Joaquim anunciou Fernanda como finalista. Assim que o jogador ouviu a mensagem, ele imediatamente se fechou, abaixou a cabeça, não disse nada e permaneceu imóvel. Ele nem parabenizou o adversário pela vitória. Enquanto a engenheira caminhava até o mezanino, ela uivava, símbolo que adotou ao longo da temporada, para comemorar sua vitória. Enquanto isso, na frente dos jurados, Rafael revirou os olhos. Carioca disse no comunicado que foi golpeado três vezes, ao ouvir o uivo. O chefe amador foi nocauteado por cozinhar demais a carne de porco. Isto é como comparar chefes. Mas, para o Carioca, o debate é difícil.